Eu sou o amigo das horas incertas Eu sou tudo aquilo de bom que esperas Eu sou a alegria que invade você Transformando o seu modo de ser Pra que possas no céu entrar Eu sou o perfume das rosas do campo Eu sou o que enxuga do rosto o pranto Eu sou a alegria que invade você Transformando o seu modo de ser Pra que possas no céu entrar Vem, 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 vem comigo morar Lá no céu há muito lugar Eu sou o Deus que te vale salvar Vida eterna Quero te dar Eu sou o orvalho que dá vidas flores Eu sou a fonte da água da vida Eu sou a alegria que invade você Transformando o seu modo de ser Pra que possas no céu entrar Eu sou o Espírito Santo que desce Convoca